Existe um amor que não se mede Existe uma graça que não se merece Simplesmente ela te abraça E te deixa sem palavras Foi esse amor que me alcançou Quando eu pensei que era tarde demais pra mim Me abraçou, não questionou E colocou em mim uma nova canção Que diz assim Ele é bom e o Seu amor é tão suficiente Ele é bom, eu cantarei Sua bondade eternamente Ele é bom, Ele é bom Imensurável amor Bondade que me alcançou Ele é bom Ele é bom Levante suas mãos e comece a agradecer ao Senhor Pela Sua bondade e misericórdia Aleluia, aleluia Ele é bom Ele é bom Ele é bom Glorifique e exalte ao nome do Senhor Tu és bom, Senhor Ele é bom E o Seu amor é tão suficiente Ele é bom Ele é bom E eu cantarei Sua bondade eternamente Ele é bom Diga Ele é bom Levante sua voz e cante Imensurável amor Imensurável amor Imensurável amor Imensurável amor Ele é bom Ele é bom Ele é bom Ele é bom Levante sua voz e diga mais uma vez Imensurável amor Ele é bom Bondade que me alcançou Levante suas voz e diga Ele é bom Ele é bom Ele é bom Oh Digno de glória E honra Ele é Toda a terra inteira A terra inteira A terra inteira Se prostra aos Teus pés Diga Eu só quero adorar Eu só quero adorar Eu só quero adorar Eu só quero adorar Quantos aqui vieram adorar Quantos aqui vieram adorando Eu só quero adorar Quantos aqui vieram exaltando Eu só quero adorar Eu só quero adorar Ele é bom Imensurável amor Nós somos testemunhas Deixe amor grande Deixe amor poderoso Ele é grande Ele é bom Ele é bom Levante suas mãos O nosso Deus é bom Ele é bom E a sua misericórdia dura para sempre Ele é bom O nosso Deus é bom O nosso Deus que fez os céus e a terra O nosso Deus que tem te mantido com mão forte até o dia de hoje Ah meu irmão e minha irmã Eu sou testemunha viva Do cuidado deste Deus A minha casa A casa da Kelly É testemunha viva Ele é bom Ele é bom É só você parar para pensar Quantas pessoas já passaram o que você está passando hoje E não conseguem levantar na cama Não conseguem ter uma vida social Não conseguem estar aqui Mas olha você aqui Nós não estamos isentos de luta Nós não estamos isentos de dificuldade Mas será que você pode dizer para o teu eu Olha eu aqui A carne quer dizer Olha Deus não é bom Olha o que você passou É mentira do diabo Deus é bom Porque ele disse No mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci O mundo Tudo está nas mãos dele Tudo está no controle dele Ele é bom Ele é bom Ele é bom Vamos cantar junto Quando eu pensei em desistir Ele é bom 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 Glorifique ao nome do Senhor Pois Ele continua sendo bom em nossas vidas Aleluia Aleluia